Chico, o que você está fazendo aí? Não pode fazer isso. Gente, não sei o que é isso. Chico, está fazendo arte? Faça um favor, não faça mais. Vem para cá, vem. Vem para cá. Vem para cá. Vem, vem, vem. Vai para lá, vai para lá. Mas... Está doidinho? Vem. 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 Vem aqui. Não faz mais, hein? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem, vem. 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 Tchau!